Veja bem e seja bem visto. Veja como é bom enxergar melhor. Os olhos são a janela da alma. Cuidar deles vai muito além do que você enxerga. Óculos das melhores marcas, com lentes de grau e solar, na ótica e relogiaria Veja Luz. Avenida Cis Brasil, 382. Ocorreu no fim da tarde desta terça-feira, 1º de agosto, uma colisão envolvendo dois veículos na BR-116, quilômetro 329, em Barra do Ribeiro. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, uma vítima que não teve a identidade divulgada, veio a óbito após a colisão que envolveu um caminhão e um veículo Ford Ka. O motorista do caminhão fugiu do local. A Polícia Rodoviária Federal atendeu o ocorrido e segue investigando o caso para localizar o condutor.